Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Só aqui no Brasil, 300 mil pessoas morrem anualmente, ou seja, um óbito a cada dois minutos é causado por esse tipo de enfermidade. E esse é o tema que nós vamos discutir hoje aqui no quadro Fala Doutor! E quem conversa aqui com a gente sobre as doenças do coração é o cardiologista Rubem Vaz. Boa tarde, doutor! Boa tarde, eu agradeço a sua presença. A gente que agradece a sua presença aqui. Doutor Rubens, então como a gente viu ali, o que se deve a esse alto índice aqui no Brasil de 300 mil mortes por ano devido às doenças cardiovasculares? É importante dizer isso, porque na verdade, quando a gente fala sobre doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte no Ocidente, não só no Brasil. A gente fala em infarto agudo do miocárdio e os AVCs, né? AVE, que são os derrames. Então, esse conjunto de doenças, que são as doenças cardiovasculares, é a que mais mata. Você deu no mundo inteiro até este momento. É o que mais mata. A gente tem que explicar que existe uma diferença entre cardiovascular e doenças do coração, né? Isso, então é englobado, né? Então, o coração, a grande parte, a fatalidade no coração é o infarto agudo do miocárdio. E em relação a como você caiu com o vascular, o AVC, que é o derrame, faz parte de uma trombose ou de uma ruptura de uma artéria no cérebro. Hoje a gente chama cardiovascular essas duas situações. A gente escuta muito falar de hipertensão também, né? Que tem tudo a ver com essas doenças. Então, assim, a gente pode citar pelo menos sete fatores ou sete doenças associadas, estilos de vida associadas, com maior índice de infarto. A campeã, sem dúvida nenhuma, a maior causa de AVC e de infarto é a hipertensão arterial não controlada. Para você ter uma noção, mais ou menos, a cada três, a cada quatro pessoas que você viu que na rua que teve um AVC, três têm hipertensão. A cada quatro que tiver um infarto, dois têm hipertensão. E a gente tem essa coisa de achar que... a gente escuta falar que hipertensão é genético, né? A grande parte é genético mesmo. Mas pode não ser, né? Pode não ser. Os fatores externos atribuem muito. Estresse aumenta a pressão, aumento de peso aumenta a pressão, o frio aumenta a pressão, o sal aumenta a pressão. Tem vários fatores. Vários fatores. Que influem, sem dúvida. Que acabam, daí, consequentemente, influenciando nessas mortes aí que a gente... Claro, sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a gente escuta também muito falar do infarto, né? Que é o mais conhecido. Mas que outras doenças também do coração existem? Então, assim, o infarto é nada mais que a grande parte é uma obstrução aguda da artéria coronária. Essa artéria coronária é a artéria que vai ligar as células do músculo do coração. Mas, por exemplo, existem outras doenças do coração, doenças de válvula, doenças do músculo cardíaco, né? Mas, ainda hoje, a mais temida, realmente, é a doença ateloasquerótica, de placas de gordura na artéria coronária, que vai vir a virar o infarto, né? E, nos casos de doença do coração, assim, é um órgão vital, né? Um órgão que dá pra... Sim, tem um só, né? Tem um só, né? Não tem como a gente... Então, na maioria dos casos, são graves, né? Quando envolve o coração. O infarto sempre é grave. O infarto sempre é grave. Não tem infarto... Você pode ter um infarto que tem uma extensão grande ou uma extensão pequena. Mas o infarto sempre é uma doença que tem que ser visto pelo médico com gravidade. E pelo paciente também, né? Muito bem. Tem pessoal de casa mandando WhatsApp pra gente sobre esse assunto. A Rose mandou assim. Eu tenho coração grande e arritmia. O que eu posso fazer pra que eu tenha uma vida normal? Eu posso fazer academia? Qual exercício é mais recomendado? Quando eu falo coração grande... O que é esse coração grande? Então, mais ou menos assim, o tamanho de um coração tem 300 gramas. É como se fosse mais ou menos a nossa mão fechada. Seria o tamanho do nosso coração. É pequenininho o nosso coração, né, doutor? Mas as mães têm maior, né? E aí é o seguinte. O crescer o coração, a grande parte do nosso meio ainda é por hipertensão. Mas o que a gente fica mais preocupado quando fala crescer o coração é que além de crescer o coração, ele fica fraco. Ele perde a sua função. Isso é que é importante. Isso é mais grave. Ele pode estar crescendo por causa da idade, por envelhecimento, mas o pior é quando ele cresce, mas ele perde a sua força, a função. Aí, a gente chama de disfunção ventricular. Isso que é ruim. Não sei se é o caso dela. Mas todo paciente com coração grande... Arritmia, ela também falou. Então, o paciente com coração dilatado tem mais chance de fazer arritmia. Agora, tem que ver qual tipo de arritmia. Nem todas são graves. Mas ela fica... Ela não pode fazer academia, exercício? Então, isso tem que ser avaliado. Muitos podem. Por exemplo, mesmo os pacientes com pós-infarto, os pacientes que têm coração grande, a gente indica muito exercício. O exercício é extremamente importante. Porque ele melhora a parte física da pessoa, a parte cognitiva da pessoa, diminui a pressão alta, diminui os fatores disso, diminui o colesterol, o diabetes. Então, é importante fazer. Só que é o seguinte, a gente tem que ver, avaliar individualmente a pessoa. Essa vai poder ou não? Então, a gente tem métodos complementares para ver se ela pode ou não fazer. Cada caso é um caso, né? Tem que ser avaliado. E qual tipo e intensidade. É isso mesmo. Então, tá bom. E outra coisa que eu gostaria de a gente falar aqui é sobre o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina. Isso. A gente escuta muito falar ali, ai, tem que ter do lado de casa, do lado da cama, deixa na cabeceira aquele comprimidinho. Isso é recomendado, não é? Não, não. Não é assim. Isso é mais um mito, por exemplo, assim. O ácido acetil, o AS, né, que é a aspirina, a gente usa principalmente nos pacientes que já tiveram o evento, que já tiveram o infarto. A gente não usa profilaticamente, ou seja, a gente não usa para evitar. O paciente que está tendo infarto, deve usar na hora, tá certo. Mas tem muita gente usando aspirina que não precisa usar. A gente não dá remédio sem precisar. Quanto menos remédio, melhor. Claro. Hoje, teoricamente, a única indicação de você dar aspirina para quem nunca teve nada, é o paciente que tem hipertensão associada ao diabetes. Esse você pode dar. De resto, não. De resto, não. Então, paraca, essa história de tomar todo dia ali... O AS, assim, se for um paciente mais idoso, que são polifarmácia, tomam 3, 4, 5, 6, 10 remédios, pode dar gastrite, pode dar úlcera, gastrite. Então, remédio tem que tomar quem precisa. Na hora que precisa, né? Sim, e pronto. Se não, não... Tem mais WhatsApp aqui. Quem mais está participando? Lise. A minha filha de 4 anos tem problema no coração e foi encaminhada para o cardiologista. Agora eu tenho uma bebê de 3 meses com cardiopatia e taquicardia. Meu marido tem arritmia. Este problema pode ser de família? Ah, sim. As cardiopatias congênitas podem. Tem algumas cardiopatias que provavelmente é da filha dela, é congênica, pode. Tem algumas cardiopatias que passam geneticamente de gerações. A taquicardia é uma aceleração, uma arritmia no coração. A grande parte não é genética, mas uma ou outra pode ser genética. Pode ser. Agora, a consequência de uma lesão, todo o coração que é lesado, seja por infarto, porque está fraco, ele é mais arritmogênico. Ou seja, ele tem mais chance de desenvolver arritmia. Porque não é mais um coração normal, vamos dizer assim. Ele já está debilitado de alguma forma, né? Isso, isso mesmo. Exatamente. Ele cria condições de tamanho, de gerar arritmias. Umas podem ser, a grande parte é benigna, mas umas podem ser malignas, que podem até levar à morte, tá? Agora, doutora, a gente falou muito dos problemas, de tudo, né? Mas, assim, quais seriam as dicas que a gente pode dar para o pessoal de casa, então, para tentar evitar essas doenças aí do coração? Então, assim, dos sete fatores de risco mais importantes que eu falei, apenas um não tem como mudar. Que, ainda bem que, teoricamente, não é tão importante, que é o fator genético. Genético. A hipertensão. Quem for hipertenso, tem que tratar. Depende do nível de pressão, pode ser só medidas higiênicas, dieta, exercício, diminuir o estresse, não beber muito álcool, essas coisas. Tabagismo também? Aí, o segundo é diabetes, de importância. Controlar diabetes, dieta, medicação. O terceiro é o tabagismo, né? É o tabagismo. Isso. Não tem como, né? Não tem como negociar. Tá logo ali já e não tem como. Tem que tirar e pronto. Aí, o quarto, vida sedentária. Então, o exercício tem que ser feito. O exercício é muito bom. Hoje, o paciente cardiopata, até, é tão importante, a gente pede para fazer exercício. Mas, imagina os saudáveis. Outra coisa importante, estresse. Difícil, mas estresse é uma coisa muito complicada. Controlar o estresse. Muito importante. Então, esses fatores são fatores corrigíveis. A gente consegue corrigir isso. Seja com exercício, seja com medicação, com muito... A única coisa que a gente consegue corrigir é o fator genético. Não estamos começando o genoma e mudar isso. Mas, assim, os outros seis, a gente consegue controlar muito bem. Consegue controlar. E quanto antes começar, melhor. Melhor, sem dúvida, sem dúvida. Então, tá bom aí. Tá aí as dicas, então, do Dr. Rubens. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer. Participação aqui no Vermais. A gente se espera aqui uma outra vez para a gente falar de um outro assunto. Vai ser um prazer. Tá bom, então. Obrigada, Dr. Imagina, eu agradeço. Obrigado.